Imagina você, meu amigo, você é presidente da república, né, você é o presidente da república e aí você tá completando seus mil anos de governo, mil anos de governo é bom, mil dias de governo, aí você tá lá com seus mil dias de governo e aí você precisa, né, tá num evento grandioso, você quer mostrar resultado, você quer mostrar todo o seu trabalho, você quer mostrar tudo aquilo que você suou, né, e de fato, né, você se sacrificou pela população e quer mostrar o resultado, né, de mil dias de trabalho. Qual a decisão que você tomaria? Para qual local você iria? Qual obra você, né, contemplaria? Ou qual programa, qual ministério, né, você iria, talvez, né, celebrar um grande programa social com o seu ministro ali do desenvolvimento social, você iria, talvez, né, mostrar uma grande universidade da sua gestão com o seu ministro da educação, um novo grande hospital, né, um instituto federal feito ali junto com o Ministério da Saúde, né, você, pensa comigo aí, você, você é o presidente da república, mil dias de governo, né, o que você vai fazer? Bolsonaro decidiu inaugurar, né, 10 quilômetros de asfalto, 10 quilômetros de asfalto no lançamento da sua grande comemoração de mil dias de governo. Não só isso, não só isso, vai gastar centenas de milhões de reais no orçamento do ano que vem em propaganda, em plena crise econômica. O sujeito que mais diz que está preocupado com a economia, né, que quem quebrou a economia foram os governadores, os prefeitos. Muito bem, vamos falar sobre tudo isso, mas não sem antes você inaugurar aquela ponte de madeira, né, entre o seu dedo e o botão de se inscrever no canal, no sininho pra você receber as notificações, deixar o joinha também. E vamos falar sobre isso, então. 10 quilômetros de asfalto. O Bolsonaro, ele vai inaugurar um trecho de 10 quilômetros de asfalto na Bahia. Ele está em isolamento, né, por ter pego aí Covid-19, por ter tido contato com o Marcelo Queiroga, que pegou Covid, não, por ter contato com o Queiroga, que pegou Covid, né, no meio da viagem da ONU, que foi um desastre, um vexame. Um discurso que era pra ele falar pro mundo, ele jogou pro eleitorado mais tosco aqui no Brasil, passou vergonha, virou piada de diplomata, piada de presidente. Nossa, passou vergonha na frente do Boris Johnson. Caramba, assim, um negócio tri, teve que voltar antes porque o cara tava, tinha gente infectada na comitiva e ele mesmo não se vacinou. Um negócio assim, vexatório. Aí ele vai entregar, né, esse trecho que é de 5.4 quilômetros de duplicação da BR-116, mais 5 quilômetros da BR-101 em Teixeira de Freitas. Isso é muito símbolo do governo Bolsonaro, né? O cara vai gastar mais dinheiro pra fazer a viagem, pra levar a sua comitiva, pra mobilizar o aparato de segurança, do que ele gastou pra fazer 10 quilômetros de asfalto. 10 quilômetros de asfalto, meu amigo. Nem prefeito de cidade do interior inaugura 10 quilômetros de asfalto. E o sujeito vai utilizar isso como um emblema dos seus mil dias de governo. É de fato um vagabundo. É um sujeito que não gosta de trabalhar. Basta ver, qualquer um abre lá a agenda presidencial, né, o cara começa a trabalhar lá às 4 da tarde e termina às 18 horas. Enfim, é um negócio triste de ver que não faz grandes reuniões ministeriais, não pensa grandes projetos, não tem grandes reuniões com líderes partidários pra destravar projetos pro Congresso Nacional. Nem tem projetos no Congresso Nacional pra ser aprovado. É um negócio completamente desastroso e aí o seu ápice de glória vai inaugurar 10 quilômetros de asfalto. Pra além disso, né, uma notícia péssima pra todos nós, Bolsonaro vai gastar 450 milhões de reais do nosso dinheiro, né, pensa. Pensa quanta prioridade que a gente tem agora. Num dos momentos que o Brasil mais sofre com o aumento de miséria, né, que você tá vendo aí inflação no pé de galinha, né, você tá vendo inflação em cortes que sequer existiam de carne, que era jogado fora, que era dado pra cachorro e que agora tá sendo cobrado, fila em distribuição de osso por resto de carne em osso. E a prioridade orçamentária do presidente da República é porque vocês vivem ouvindo falar, né, olha, governo tá com dificuldade de encaixar despesa no teto de gastos, governo tá com dificuldade de cumprir regra de ouro, governo tá com dificuldade... Você vê, né, tudo quanto é dificuldade, o Bolsonaro falando que não pode fazer nada, que a crise é isso aí, Guedes falando que o orçamento tá apertado, que precisa da ajuda do Congresso, né, com todo esse orçamento apertado, com toda essa dificuldade pela qual o país tá passando, tem 450 milhões de reais pra fazer propaganda do governo. E não é, eu não tô falando aqui de campanha publicitária que o Ministério faz de interesse público, eu não tô falando aqui de campanhas que anualmente se faz de vacinação no Ministério da Saúde, né, de combate à dengue, né, do Aedes aegypti, eu não tô falando aqui da divulgação de programa social pra instruir o sujeito como receber o seu pagamento, né, eu não tô falando aqui de alertas muitas vezes feitos ali pela defesa civil, né, pra alertar o sujeito sobre chuva, né, ou sobre algum risco de alguma doença na região, né, eu não tô falando de orçamento pra propaganda de interesse público, não, não tô falando de nada disso, eu tô falando de propaganda pra exaltar o governo, e isso tá no próprio edital, isso já tá na própria previsão, né, do edital, que é o seguinte, além da publicidade paga, né, eles também querem contratar instrumentos pra avaliar a geração e gerar conhecimento sobre o mercado, né, sobre o mercado, né, o público, no caso, o público-alvo, os meios de divulgação nos quais vão ser difundidas as peças e ações e os resultados das campanhas realizadas, ou seja, eles já querem utilizar dinheiro público pra fazer pesquisa quantitativa, né, em relação à popularidade do presidente, dependendo da região, dependendo do veículo de comunicação que eles estão utilizando, né, já pensando em campanha eleitoral. Mais do que isso, né, em um dos pontos, o edital diz o seguinte, Olha que cara de pau, que canalice. Justamente o governo que mais opera a disseminação de notícia falsa, né, assassinato de reputação, né, que tem sujeito sendo preso, condenado, né, por destruir a vida de pessoas inocentes, mas que criticam o governo, e que o governo coloca a sua máquina de fake news pra atacar, gente sendo ameaçada, gente sofrendo com a sua própria família, e aí eles vêm dizer que precisam de verba e de edital pra mostrar a verdade, porque existe muita propaganda da mídia e das redes sociais contra o governo espalhando notícia falsa. Quem é crítico do governo Bolsonaro não precisa de notícia falsa não, meu amigo. Basta mostrar a realidade, basta mostrar qualquer dado econômico, basta mostrar, Ah, os governadores fecharam tudo, quebraram tudo, os países que mais se fecharam no mundo inteiro estão se recuperando mais do que o Brasil. Ah, o Supremo não deixou governar, mas pelo amor de Deus, o Supremo suspendeu o que até agora? Do que o Bolsonaro soltou de governo? Ah, um decreto sobre armas, é óbvio, devia ser mandado pro projeto de lei. Isso aí não é culpa do Supremo, culpa do Bolsonaro, que jogou pra plateia ou foi incompetente de não mandar uma matéria de projeto de lei. Qual foi o grande entrave que o Supremo colocou no governo Bolsonaro? Ou o Congresso Nacional não elegeu agora o presidente das duas casas, né, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, cadê o... ia passar o trator, né, o trator que a gente tá vendo é outro tipo de trator, superfaturado, e agora com superfaturamento reconhecido pela própria Controladoria Geral da União. Primeiro o governo disse que não tinha orçamento secreto, depois disse que no orçamento secreto não tinha superfaturamento, depois dizia que não era bem aquele modelo de trator, que o Estadão tava errado, não sei o quê, agora a própria Controladoria Geral da União, um órgão do governo Bolsonaro, um ministério do governo Bolsonaro, falando, meu amigo, tem superfaturamento aqui. Enfim, né, tudo isso, né, toda essa campanha publicitária pra dizer que não, que quem ataca o governo Bolsonaro tá com notícia falsa. E ele ainda diz que as informações de parte da imprensa não correspondem às várias entregas e políticas públicas positivas do governo Bolsonaro. Com certeza, a gente consegue listar várias coisas boas que o governo Bolsonaro fez. Teve aquele programa, né, aquele negócio também ali naquele ministério, né, teve aquele outro negócio lá do Bolsonaro, mandou aqui, aprovou aquele projeto também aqui na Câmara, né, passou no Senado, ele sancionou aquele outro projeto ali também, né, tudo isso, mas muita coisa boa aí que a mídia não mostra, né, sobre o Bolsonaro. E ainda diz que informações de parte da mídia acabam gerando um sentimento de rejeição que pode afetar diretamente a receptividade e a compreensão das mensagens a serem divulgadas. E o objetivo do edital é, veja só, exaltar o sentimento de confiança, esperança e otimismo dos brasileiros. Com certeza, se eu sair aqui agora na rua, eu não consigo andar na rua sem encontrar um brasileiro esperançoso e otimista. Eu passo na rua falando, meu Deus, Kim, que maravilha que o Brasil tá, graças a Deus que nós temos o Congresso Nacional, o Presidente da República, o Supremo, meu Deus, que momento feliz que eu tô passando pela minha vida, obrigado por existir, agradeço a minha família, agradeço aos meus amigos, o Presidente da República, oro pelas nossas autoridades. Meu amigo, eu ando nas ruas, as crianças, com brilho nos olhos, dizendo é isso aí, tio, eu vou ser cientista, médico, astronauta, engenheiro. É assim, uma felicidade é o mar de esperança que realmente a galera tá achando que agora vai, mano. O Brasil tá quase sentando no Conselho de Segurança da ONU, né, vamos indicar lá o secretário-geral, tamo lançando um foguete, vamos mandar um homem pra Marte, né, vamos naturalizar o Jeff Bezos brasileiro. Tá realmente um mar de otimismo de maravilha, né. É aí pra isso que o nosso dinheiro vai ser utilizado. E esse canal ainda diz que tá preocupado com o seu dinheiro, que tá preocupado com a economia e que a grande culpa da crise é do Supremo, é do Congresso, é dos governadores. Bom, não é nenhuma dessas instituições que tá gastando 450 milhões pra fazer propaganda pessoal. Tchau. 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 Tchau.